Há sete anos, tive a felicidade de marcar os dois gols, que viraram a meia-final contra o Benfica e nos levaram hoje a morte. Primeiro, batei o preto homem como um livre direto, que me saiu na perfecção. Na segunda parte, tive a cabeça para fazer o 2-1 que nos deu a vitória e passagem ao final. Foi um momento histórico. Agora que estamos, tão perto de voltar ao Jambor, sabemos que só já há uma forma de lá chegar. Estamos juntos. Para todos os guerreiros, um grande abraço do Caraba. Caraba